Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje farei a correção da primeira parte do nosso simulado exclusivo para o TJ de São Paulo. Neste simulado, corrijo questões retiradas das provas aplicadas para este mesmo cargo, TJ de São Paulo, escrevente, e também trago questões de nível superior. Por quê? Imagino que a sua prova para este concurso terá um grau de exigência maior. Vamos à correção da primeira parte. Vamos lá, turma. Questão de nível médio para o cargo de escrevente TJ de São Paulo. A frase inicial do texto, então é interessante você observar que você precisa de ler. É esta frase que está lá no texto. Ela expressa as condições gerais em uma situação de altos índices de desemprego. De acordo com essas condições, então, essa frase inicial do texto, ela vem até aqui. O que você precisa fazer neste momento? Ler esta frase. O que ela diz? Saber é trabalhar. Geralmente, numa situação de altos índices de desemprego, o trabalhador sente a necessidade de aprimorar a sua formação para obter um posto de trabalho. Então, se tem alto índice de desemprego, o trabalhador sabe que ele precisa se capacitar para conseguir um trabalho. É isso que a primeira frase fala. De acordo com essas condições, o perfil de profissional pretendido nem sempre é bem definido pelas empresas. Não é disso que esta frase fala. Ela fala que o trabalhador, no momento de altos índices de desemprego, ele tem que se capacitar para conseguir um trabalho. Só lendo o início. Não precisamos fazer a leitura de todo o texto. O desemprego aumenta em decorrência da qualificação profissional. Nesta frase que a gente leu, não fala isso. Aí você fala. Ah, mas aqui para baixo isso ocorre. Ok, mas ele mandou observar somente a primeira frase. A formação de um profissional é, via de regra, questão secundária. Não, naquela frase, ele precisa de se capacitar para conseguir um emprego. A qualificação profissional é um caminho para se conseguir um emprego. Perfeito. Olha aqui. Na situação de altos índices de desemprego, ele precisa se capacitar, precisa se aprimorar também a sua formação para obter um posto de trabalho. Então, aqui você já consegue gabaritar a questão. O que foi interessante nesta questão é isso. As outras informações das outras alternativas podem aparecer no texto. Mas o que importa é somente esta frase inicial. O profissional deve ter qualificação inferior em relação às pretensões da empresa. Nesta frase, não. Lá fala que ele precisa de se capacitar para conseguir um emprego. No período, vamos ver o que pede. Os termos em destaque estabelecem entre as orações, relação de. Edital da Bunesp, olha aqui. Questão para o TJ de São Paulo. Então, quando aparece lá, já fala. Conjunção, relação de sentido, ideias que elas estabelecem. Tem conjunção, você tem que observar o quê? O sentido e a ideia que ela estabelece. Então, às vezes, se você já conseguir identificar aqui, por exemplo, apareceu não só e como também, eles expressam o quê? Uma relação de quê? Isso é importante. Agora, o que você tem que saber? Observe. Se você já souber diretamente, ok. Mas o mais importante é você observar o sentido e a ideia que essa conjunção estabelece. Gente, apareceu causa nas alternativas, você já vai vir aqui e colocar primeiro. Por quê? A causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Correto? Ela leva a outra ação. Então, entenda dessa forma. A rua está molhada porque choveu. Porque choveu é a causa da rua estar molhada. Ela leva a outra ação. E aí, você já observa também as alternativas. Vamos ler. A pesquisa do Diese é um medidor importante, pois sua metodologia leva em conta não só o desemprego aberto, como também o oculto. E agora, o que você consegue identificar aqui quando fala não só, como também? Então, você observa aqui que ela leva em conta o desemprego aberto e também o desemprego oculto. Então, ela leva em consideração dois tipos de desemprego. Não é isso? O desemprego aberto e também o desemprego oculto. Então, poderia ter simplificado dessa forma. Observe. Pois sua metodologia leva em conta o desemprego aberto e o oculto. Então, poderia falar dessa forma? Poderia sim. Então, esse não só, como também, não só, ou então, mas também, aí você já sabe. Ele dá uma ideia de adição. Se você não conhecesse, ou se você não se lembrasse dessas conjunções, observe o sentido. Pois sua metodologia leva em conta o desemprego e o desemprego aberto e o oculto. Então, ali você percebe uma ideia de adição. Correto? Então, observe o sentido e a ideia que essa conjunção estabelece. Na questão, assinale a alternativa que preenche de forma correta as lacunas das frases dadas. Aqui, ela está contemplando o quê? Verbo. O que as bancas mais cobram? Os verbos derivados. Correto? O que são os verbos derivados? O nome já explica. É aquele que se origina de outro. Quais são os verbos que mais têm verbos derivados? O verbo ter, o verbo ver, o verbo vir. Correto? E também o verbo por. Mestre, como vou saber se um verbo é derivado? Primeira coisa que você vai saber, vai conjugá-la no presente do indicativo. Por exemplo, eu... Aí, vamos conjugar lá do verbo ter. Eu falo o quê? Eu tenho. E se for o verbo, vamos colocar aqui já o deter. É derivado do verbo ter? Eu tenho, eu falo o quê aqui? Eu detenho os direitos. Então, aqui você já consegue identificar. Olha, é um verbo derivado. Se é um verbo derivado, ele vai ter a mesma conjugação do seu verbo de origem. Correto? E aqui, o verbo por, todos os verbos que terminam em por são derivados do verbo por. Supor, repor, então a mesma conjugação. Agora, nós temos quatro alternativas. Qual desses verbos aqui você acha que é mais fácil? Então, eu já sei. Deter é um verbo derivado do verbo ter. Então, eu falo eles terão, eles terão, eles terão boa sorte? Não, eu falo o quê? Eles tiveram, não é isso? Então, se é eles tiveram, eu vou falar o quê? Eles detiveram. Vamos corrigir aqui, senão vai parecer que são palavras separadas e não. Então, eu vou falar o quê? Eles detiveram. Por quê? Eles tiveram, eles detiveram. Então, eu já venho aqui e já eliminei duas alternativas. E o verbo reaver, será que é reaveram, reoveram? Tem dúvida? Vamos deixá-lo para depois. Intervido ou intervindo? Ah, não. Aqui eu já observo o verbo ver e o verbo vir. Gente, o que as bancas mais cobram? Qual o modo ou subjuntivo? Por quê? Ele é um pouquinho mais complexo. Então, nós temos os verbos ver e vir. O que você tem que saber no modo subjuntivo? Sempre que aparecer o se, que é lá no pretérito imperfeito do subjuntivo, ou quando aparecer, ou quando, aí já é modo subjuntivo. Lá no futuro do subjuntivo, você vai se lembrar disso. O ver vira vi e o vi vira o quê? Vier. Ok? Então, ver vira vi, vi vira vier. Então, eu falo o quê? Se ele... Eu quero falar do verbo vir. Vou colocar aqui. Eu falo se ele vir ou se ele vier. Aí você se lembrar, o ver vira vi. E o vi vira o quê? O vi vira vier. Então, eu falo o quê? Se ele vier comigo. Ok? Simples assim. Então, tem um se, modo subjuntivo. Se você, o advogado, recomende-lhe prudência. Então, aqui eu já sei que é o verbo ver, não é isso? Agora, o ver vira vi. Então, o correto aqui é o quê? Se você vir o advogado. Olha aqui, o ver, o verbo ver vira vi. Então, o ver vira vi, o vi vira vier. Anote aí no seu caderno também. Então, eu vou falar o quê? Se ele vir, não é isso? Se você vir o advogado. Só restaram duas. Detiveram, detiveram, vir e vir. Vamos para esta daqui. Sem que ninguém tivesse intervindo ou intervido. Aí, você vai se lembrar aqui. Intervir é derivado do verbo vir, não é isso? Aí, eu falo assim. Se ele tivesse vido, não. Se ele tivesse vindo comigo, não tinha acontecido isso. Se é vindo, então, vai ser o quê? Intervindo. Correto? Isso aqui é o modo. Isso aqui é o participio. Aliás, forma, participo. Então, aqui eu já sei. Não pode ser intervido. Então, vai ser intervindo. Se ele tivesse intervindo. Então, você conseguiu resolver a questão aqui sem precisar de passar pelo verbo reaver. Então, há dois meses, eles reaveram ou reouveram? Eles re-ou-veram o dinheiro. Aqui, é a mesma conjugação do verbo haver. Então, lá no passado, eu falo o quê? Houve guerras. Então, re-ou-ve ele, re-ou-ve o dinheiro. É a mesma conjugação. Nada de reaveram, correto? Então, vamos retirar aqui o reaveram. Então, tem mais de uma possibilidade? Comece por aquela que você tenha mais facilidade. Complete as lacunas das frases da charge com as formas verbais. Gente, primeira coisa, tem charge, observe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, aqui, pela expressão dela, alguma coisa e procurar emprego. Você observa que ela está fazendo o quê? Ela está mandando. Se ela está mandando, ela está dando ordem, não é? E se dá ordem, vai nos remeter a quê? Ao imperador. Se é imperador, é imperativo. Imperativo é o modo verbal onde dá dica, sugestão, por exemplo, lá na sua receita. Misture. Ou, então, o professor fala, estude bastante para passar neste concurso. Então, modo imperativo, ok? Agora, ela está falando com quem? Diretamente com a pessoa. Se ela está falando com a pessoa, é com você, não é isso? Eu acabei de falar, estude, resolva, assista às videoaulas de português. Então, você vai observar o quê? É o modo imperativo. Ah, tem dúvida? E agora, levante ou levanta? Levanta e eu já sei que não, porque é só uma pessoa. Mas aqui, nós temos uma de concordância também. Calma, que ainda e agora? Eu vou escrever aqui. Falta ou faltam duas semanas? Então, duas semanas restam, duas semanas faltam. Então, eu já sei que faltam está correto. Então, já vou colocar o M aqui. Faltam duas semanas. Então, já venho aqui e já vou descartar, mas só restaram duas. Somente com... Observando aqui, sem muito estorprimento, sem muita dedicação, investimento do seu tempo. Agora, nós temos de ver. Eu falo levante? Levante aqui vem de qual verbo? Levantar. Lá no modo imperativo afirmativo, quando o verbo é da primeira terminação, eu falo o quê? Levanta tu. E agora, eu falo com você, eu falo o quê? Eu falo levante. Não é isso? Levante. Acorde, então. Se o verbo é da primeira terminação, quando for lá no imperativo afirmativo, ele estiver falando com você, é, ele vai virar o quê? Da primeira terminação, ele vai terminar em é. E se ele for da segunda e terceira terminações, quando fala lá beber e dividir, eu vou falar o quê? Quando for com você, eu falo o quê? Beba e divida, então. Da primeira terminação, vai virar é, não é isso? E se for da segunda e terceira terminações, vamos anotar aqui, por exemplo, eu dou o verbo beber e partir. Como eu faço? Eu falo o quê? Beba água, parta o bolo, correto? Então, lembre-se disso aqui. Modo imperativo, primeira terminação vira é. Segunda e terceira terminações viram a. Ok? Então, aqui o verbo é levantar, eu não posso falar. Por quê? Levantar é da primeira terminação, então é levante. Ok? E eu não vou falar vai, eu falo vá também. Então, aqui nem precisou de você observar o verbo ir, correto? Modo imperativo, as bancas cobram muito, principalmente quando estiver dando uma ordem, então é falando diretamente, usando o pronome você. Aqui você já consegue resolver a questão. Una as frases por meio de um pronome relativo. Então, apareceu o pronome relativo? Você já sabe. Pronome relativo é aquele que retoma o termo anterior. O mais usado deles é o quê? Então, vamos ver. E assinale a alternativa com as formas gramaticais corretas de acordo com a norma culta. Então, você tem de observar o pronome relativo, você pode observar a concordância e a regência. Qual que é a função do pronome relativo? Ele retoma o termo anterior e ele vai unir essas frases para evitar a repetição. Observe. Pelé fazia muito em campo. As brincadeiras de infância de Pelé repetiu Pelé. Ficaram guardadas na memória corporal. Então, vamos usar um pronome relativo aqui para poder unir essas duas frases. Pelé. Cujas brincadeiras de infância? Ok. Se aparecer o cujas aqui, é um pronome relativo. Ele estabelece uma ideia de posse. Ele vem em meio a dois substantivos. Correto? Então, até aqui está correto. Agora, uma coisa. Depois do pronome relativo cuja, você não usa o artigo. Este é o menino cujo o pai não. Pelé. Cujas brincadeiras não. Então, você já descarta. Pelé. Cujas brincadeiras, ou seja, as brincadeiras de infância de Pelé. Cujas brincadeiras de infância se fabricavam. Gente, tem concordância? Você vai se lembrar de circular o veto. O que que se fabricava? As brincadeiras de infância. Então, fabricava-se. Vou ampliar aqui. Vou colocar aqui. Fabricar. Eu não sei se é vão ou se. Brincadeiras. Vou sintetizar aqui. Brincadeiras. Correto? Brincadeiras. Então, aqui fabricava o quê? Se é um verbo transitivo direto, aqui eu tenho uma partícula apassivadora. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ele vai concordar com o sujeito paciente que vem depois dele. Como o sujeito está no plural, o verbo também fica no plural. Então, fabricavam-se brincadeiras. Da mesma forma aqui. Cujas brincadeiras de infância se fabricava. Não. O correto aqui seria o quê? Fabricavam. Fabricavam-se. Pelé. Cujas brincadeiras de infância fabricavam-se da memória corporal. Ok. Então, aqui por quê? As brincadeiras eram fabricadas. Então, se eu tenho um sujeito no plural, o verbo também estará no plural. Pelé. Quem as brincadeiras de infância procedia? O que procedia? As brincadeiras. Então, sujeito no plural. Aqui o verbo precisa de estar no plural. Então, Pelé. Cujas. Eu já sei que é cujas porque as brincadeiras são de Pelé. Pelé. Cujas brincadeiras de infância procediam da memória corporal. Pelé. Que as brincadeiras de infância proviam. E agora? Proviam da memória. E este verbo aqui? Será que é o verbo prover ou provir? É o verbo provir que indica o quê? Quando é descendente de alguma coisa. Quando vem daquela pessoa. Então, se é provir, acabamos de ver sobre uma questão, sobre os verbos derivados. É do verbo vir. Eu falo. As brincadeiras de infância de Pelé vinham. Não é isso? Se é vinham o verbo vir, provir será o quê? Pro. Vamos colocar aqui. Provinham. Então, Pelé, cujas brincadeiras de infância provinham da memória corporal, fazia muito em campo. A alternativa D, já vimos que não podemos usar aqui também essa... Aí você já descarta a alternativa. Não usa o artigo depois do pronome relativo, cujo e suas variações. Pelé. Cujas brincadeiras, ou seja, as brincadeiras eram de Pelé. Provinham. Elas provinham aqui é do verbo provir, que é ser descendente, ter origem da memória corporal. Pelé fazia muito em campo. Então, por isso que a alternativa é de exata, que está correta. Assinale a alternativa em que eu trecho. Ainda assim, ninguém encontrou até agora uma maneira de quantificar adequadamente os insumos básicos. Está corretamente reescrito de acordo com a norma padrão. Como vamos escrever esta frase? Ainda assim, temos certeza... Quem tem certeza, tem certeza. Coisa ou de alguma coisa? Quem tem certeza, tem certeza de alguma coisa. Ainda assim, temos certeza de que. Então, aqui, quem tem certeza, tem certeza de alguma coisa. Então, descarto. Tenho certeza que descarto. Temos certeza que também já foi. Aqui eu deixo. E aqui também eu deixo. Temos certeza de que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada para que os insumos básicos sejam quantificados. Aqui falou a frase de acordo com a norma padrão. Tem regência? Tem. Tem verbo? Também. Colocação, concordância verbal? Também. Olha aqui. Para que os insumos básicos sejam quantificados. Olha o erro onde está. Mas já descartamos a alternativa B. Por quê? Eu falo o quê? Os insumos quantificados. Simplifique. Tire aqui o outro adjetivo. Tire o verbo. Você vai pegar esse predicativo do sujeito que exerce a função de adjetivo. Insumos quantificados. Temos certeza de que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada de se quantificarem os insumos básicos. Certinho. Mas por que esse aqui está no plural? Eu falo o quê? Os insumos básicos foram ou são quantificados. Como eu uso o são aqui, você... Vamos colocar aqui. Quantifica-se. Então vamos simplificar aqui. Quantifica-se insumos. Pronto. Vamos simplificar essa frase. Aí você já identifica o se. Aí ele quantificou o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, esse se aqui é uma partícula passivadora, um pronome passivador. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. Aqui eu tenho a voz passiva sintética. Sujeito no plural, verbo no plural. Quantificam-se insumos. Então os insumos foram quantificados. Então tem de estar no plural. E já vimos até agora uma maneira adequada de se quantificarem os insumos básicos. Os insumos básicos foram quantificados. Verbo no plural. Que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada de os insumos básicos serem... Os insumos básicos serem quantificados. Mestre, tenho dúvida no verbo, no infinitivo. Infinitivo pessoal é aquele que dá para conjugar ou infinitivo pessoal que não é conjugado. Sempre que aparecer o sujeito aqui para este verbo vai ser flexionado. Então os insumos básicos foram quantificados. Os insumos básicos serem quantificados. Agora se eu falar, por exemplo, correr faz bem a saúde. Ok. Cadê o sujeito aqui do correr? Não tem. Agora aqui já tem os insumos básicos. São sujeito do verbo ser. Então, neste caso aqui, descartei também a alternativa. A alternativa ser de coração está correta. Para que os insumos básicos sejam quantificados. Olha aqui. Qual que é o sujeito? O sujeito no plural, o verbo também no plural. E o predicativo aqui que exerce a função de sujeito, de adjetivo também no plural. Não muito difícil a questão, mas requer maior atenção. Também para o cargo descrevente, assinale a alternativa que substitui o trecho em destaque na frase. Assinarei o documento contanto que garantam sua autenticidade. Sem que haja prejuízo de sentido. É muito interessante você compreender aqui. Vamos ver? Então, quando aparece aqui dessa forma, o que você tem de fazer primeiro? Compreender o sentido. Vamos ler? Enunciado pequeno, frase pequena, dá para a gente compreender. Qual que é? Aqui no caso existe uma condição. Qual é a condição? Vou colocar aqui. Qual é a condição para assinar o documento? Para eu assinar o documento? Que garantam sua autenticidade. Então, esse contanto que aqui, ele está expressando uma condição. É a condição para que a oração principal aconteça. Qual é a condição para você assinar o documento? Que garantam a autenticidade dele. Conseguiu compreender? De repente, você não se lembrar. Porque se aparece lá, por exemplo, desde que? É mais fácil. Irei à festa desde que você me empreste o dinheiro. Qual é a condição para eu ir à festa? Você me emprestar o dinheiro. Mas o contanto que, de repente, você não está muito habituado. O que é mais importante? Você se lembrar, você observar o sentido. A ideia que ela estabelece. Vamos ver? Assinarei o documento desde que? Garantam sua autenticidade. Desde que? Qual é a condição para você assinar o documento? Que eles garantam a autenticidade. Certinho. Desde que? Expressam a ideia também de condição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Eu sei que lá em cima é condição. Nem vou, porque aqui expressam a ideia de oposição. Embora, embora, a Vunesp adora, embora. Você tem que saber. Daqui a pouco tem uma questão sobre embora. Ela expressa uma ideia de concessão. Mestre, tenho dúvida entre oposição e concessão. Bem simples. As orações subordinadas, as adverbiais concessivas, elas expressam a ideia oposta da oração principal, mas não impede aquilo que foi falado na oração principal de acontecer. Portanto, já vimos nas nossas atividades de hoje, expressam a ideia de conclusão. Descartei também. A menos que garantam sua autenticidade. Mestre, eu achei que esta seria a correta também. Mas por que esta não será a correta? Porque aqui está expressando uma condição negativa. Olha aqui, é uma situação só. Assinarei o documento a menos que garantam sua autenticidade. Então, posso descartar também que esse ao menos que não expressam uma condição como falou lá em cima. Ele passa o quê? Uma ideia de negação. Não, não é isso? Olha aqui, uma ideia de negação. Então, aqui já ficou mais fácil. Assinarei o documento a menos que garantam sua autenticidade. Eu vou assinar o documento só se garantir a autenticidade. Aí é somente uma situação aqui. Ok? Então, aí já descarto também. Uma questão um pouquinho que deixou mais... As pessoas ficaram com dúvida, os alunos com quem conversei. Mas o que é mais importante você fazer? Trouxe essa questão, inclusive, para isso. Aqui você sabe o desde que expressa uma condição. Ok. Se você tem certeza, aquele provérbio que fala, não troque o certo pelo duvidoso. Você vai marcar uma que você tem dúvida? Não pode. Se você tem certeza, vá naquela. Se as duas estiverem certas, a questão será anulada. Mas nesse caso aqui não foi anulada. O gabarito é a alternativa A. As palavras nesse e isso são empregadas para... Muito interessante. Apareceu aqui, ó. Esse, isso, essa. Sempre que apareceu com dois S, são os mesmos dois S de quê? Passado. Então, nesse início é o que a gente chama de anáfora. Vai se referir a termos anteriores. As situações que já foram colocadas anteriormente. Olha aqui. Nesse contexto, vamos ver. A disseminação do conceito de boas práticas corporativas que ganhou força nos últimos anos fez surgir uma estrada sem volta no cenário global. E, consequentemente, no Brasil. Nesse contexto, governos, então. Nesse contexto de que? A disseminação do conceito de boas práticas. Agora, olha o isso. Vamos ver aqui. Isso porque se cristalizou a compreensão. Então, se é isso, ele está se referindo a algo que foi dito anteriormente. São os mesmos dois S de passado. Aí já ficou mais fácil. Voltando à alternativa, eles são empregados para quê? Indicar que o texto contém informações independentes? Não. Isso aqui é para retomar, fazer referência a algo que já foi dito anteriormente. Isso aqui é um elemento, inclusive, de coesão para evitar a repetição das palavras. Contrastar informações incompatíveis com o conteúdo? Também não. Antecipar? Não. Que serão enunciadas? Não. Elas já foram. Foram usadas para fazer referência a dados fora do texto, como fatos e datas? Também não. Podemos ir para a próxima. Recuperar informações que foram faladas anteriormente. Informações que já foram escritas no passado, que vieram antes. Então, como disse lá no enunciado, basta você observar os dois S e você já vem e gabarita a questão. São informações enunciadas anteriormente. Bem fácil, mas requer muita atenção. Questão de nível médio para o cargo de escrevente. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do enunciado a seguir, observando o que? Concordância nominal e também concordância verbal. Mais de um conhecido meu. Olha aqui, nós temos quatro possibilidades. Eu vou começar por meio e meia. Meia, somente roupa, peça do vestuário ou então metade. Vamos ver lá se dá para usar. Vamos ver. Olha aqui. De gente, meio ou meia fora de moda? Não é roupa e nem metade. Então, é de gente, meio. Exercendo a função de adverbio, o adverbio é invariável. Então, meio fora de moda. Opa! Já eliminei aqui. Duas alternativas. Mais de um conhecido meu. E agora? Quando aparece a expressão mais de um, outro dia eu vi isso em algum lugar. E agora? Concorda com o numeral ou vai concordar com mais de um? Porque se é mais de um, então são dois. Não é isso? Deixa para depois. Para alguns certos, para alguns, certos gestos, certos gestos sujeito no plural. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo precisa de também estar no plural. Então, constituem... Já descartei, descartei, gabaritei a questão sem sofrer. Sem sofrimento, olha aí. Então, já sei que a alternativa é. É isso que ensino aqui no nosso curso. Para você ir pelo caminho mais fácil. É muito importante você compreender todas as regras, sim. Mas, olha aqui. Sem sofrimento. Agora vamos compreender o outro. Quando aparece mais de um, alguns gramáticos falam que o verbo deve concordar com o numeral. Então, mais de um pratica. Não é isso? Embora outros gramáticos falam que, neste caso aqui... Vamos esquecer isso daqui. Quando aparecer a expressão mais de um, o verbo fica no singular. Aí você vai falar assim... Mestre, outro dia eu vi a frase... Mais de um aluno se abraçaram. Vamos colocar abraçaram-se, né? Mais de um aluno abraçaram-se. Mestre, e essa frase estava correta. Por quê? Aí o que você vai observar? Quando indicar reciprocidade, um faz com o outro. E o outro faz com um. Você já sabe. Um com o outro, o outro com um. Indica reciprocidade. Olha aqui. Maria abraçou João, João abraçou Maria. Ok. Aí são duas pessoas. Aí, neste caso, está correto. Vai para o plural. Mas quando aparecer a expressão mais de um verbo no singular, pratica, constitua, em meio, eu já vi agora. Com esses, é necessário paciência ou é necessária paciência? Gente, aqui essa é boa. Há tempos que eu não via isso na prova da VUNESP. O correto é necessário, como você já viu na alternativa. Mas aqui é o mesmo caso de, por exemplo, é proibido. É o mesmo caso. Entrada. Está correta esta frase? E se eu vier e colocar aqui, por exemplo, a entrada? Como ficará então? Vamos ver se você se lembra. Pare o vídeo e resolva. Resolva não, só reflita. Vamos ver? Então, quando aparecerem aqui, aparecerem as expressões é bom, é proibido, é necessário. Aí, se o substantivo vier sem determinante, o verbo é o adjetivo aqui ou o predicativo do sujeito, na hora que a gente coloca na ordem direta, a entrada é proibida, ele vai para o masculino. Então, não tem o determinante que seja um artigo, um pronome, um numeral? Por exemplo, eu já vi essa frase, ó. Água é... Bom, por que que essa frase está correta? Por quê? Olha aqui. Neste caso, água está sem determinante, aí vai para o masculino. Então, é proibido entrada. E agora que apareceu o artigo aqui, que é um determinante? Fica no masculino ou no feminino? Aí já fica no feminino. Então, é proibida a entrada. Complicado, nosso português não é, mas isso aqui é clássico, isso aqui é fácil. Não tem determinante masculino. Tem determinante, concorda com ele. Então, são proibidas as entradas, é proibida a entrada. É proibido a entrada. Mestre, mas a entrada não é um substantivo feminino? É, mas não tem determinante. Vai para o singular, fica no singular, ok? De acordo com a norma padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo. Então, ele está antes, eu tenho um caso de próclise e eu posso também ter um caso de ênclise. Lembre-se de que se tem palavra atrativa, a próclise é obrigatória. Se, se é uma conjunção adverbial, não é subordinada. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho uma conjunção subordinada adverbial condicional. Então, oração subordinada é palavra atrativa. Então, obrigatoriamente tem de vir antes do verbo. Só, somente é uma adverbial, é palavra atrativa. Então, obrigatoriamente tem de vir antes do verbo. O meio de que se serve, o meio do que, o meio do qual se serve, que, pode substituir por qual, pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa. Só pode vir antes do verbo. Tem aqui Enéas 4P na alternativa D? Tem Enéas 4P? Não tem Enéas 4P. Se não tem Enéas 4P, então poderia ser oferece-nos também. Então, poderia ser colocado antes do verbo ou depois. Segura a espada por meio da qual o defende. Por meio de quê? Então, aqui é um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa. Então, obrigatoriamente o pronome oblíquo átono tem que vir antes do verbo. Fácil. O sinal indicativo de crase está correto em... De novo. Primeira coisa. Pegou a sua prova, lembre-se do mestre Mário. Já vai lá. Não uso crase antes de verbo, antes de palavras no masculino. Não uso crase no singular, antes de palavra no plural. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Não uso crase antes dos pronomes pessoais. Vamos ver aqui, então. Aqui, ó. As partes a partir. Verbo eu já venho aqui e elimino. Pronto. Já ficou fácil. Vou ver se tem mais aqui. Verbo de novo. Já venho e também descarto. Aqui, aqui eu deixo. Vou explicar depois, sem fazer exceção, a ré. Igual às partes. Aqui eu posso deixar por enquanto. Então, todos os documentos serão encaminhados. Se é encaminhado, é encaminhado a algum lugar. Mas o as de as partes, então, está certinho. Serão encaminhados aos correios. Ok. Mas aqui está errado por causa do verbo. Todos tiveram de comparecer perante a autoridade, prestando contas a ela. Aí você já vem aqui e já descarta a alternativa B, porque aqui eu tenho o quê? Um pronome pessoal. Todos são iguais perante a lei, não. Perante a lei. Então, perante os seres humanos. Então, neste caso aqui, não vai ter crase também. Encaminhamos à vossa excelência os documentos a que se refere o edital. E neste caso, olha aqui, pronome de tratamento. Não uso crase antes dos pronomes de tratamento. Os documentos a que também. Aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. Eu não uso crase antes do pronome relativo. A não ser que seja qual. E se fosse qual? Aí sim. Os documentos, aí não daria também, né? Aos quais se refere o edital. Vamos colocar outra coisa aqui. A lei a qual se referiu o cidadão. Aí sim, porque quem se refere, se refere a alguma coisa. Como expliquei na questão anterior, o que ocorre? Essa preposição exigida pelo verbo referir-se, ela virá antes do pronome relativo. Mas lembrando que neste caso não tem crase antes do pronome relativo que. O caso exige tratamento igual. Se é igual, é igual às partes. Certinho, esse igual aqui vai exigir a preposição a. Igual aos homens, não é isso? Sem fazer exceção. Se faz exceção, faz exceção a alguma coisa. Mas o a de ré, sem fazer exceção a ré. Por isso que a alternativa é está correta. Assinale a alternativa em que o período adaptado da revista está correto quanto a regência nominal e pontuação. Dois assuntos começam por aquele que você tenha mais facilidade sobre. Então vamos ver aqui o que fala. Não há dúvida que. Aí regência nominal ou pontuação? Pontuação é bem fácil. Você já olha, será que está separando o sujeito do verbo por vírgula, sim ou não? Está separando o verbo do complemento por vírgula? Bem interessante. Mas aqui já vamos analisar toda a alternativa. Vamos começar aqui. Não há dúvida que as mulheres. Se você tem dúvida, você tem dúvida alguma coisa ou de alguma coisa? Você tem dúvida de alguma coisa. Então não há dúvida de que. Então já descartei essas duas alternativas. Não há dúvida de que. Conseguiu compreender regência nominal? Então aqui eu tenho um substantivo. Qual é a preposição que esse substantivo pede? Quem tem dúvida, tem dúvida de alguma coisa. Eu duvido de você. Eu não duvido você. Então pede. Fique muito atento. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço. E essa vírgula aí vai falar assim. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho um objeto direto. A vírgula não pode separar o verbo do complemento. Aqui ela não está separando. Aqui ele está intercalado. Se for entre vírgula, está certinho. Isso aqui é um adjunto adverbial. E você observa que ele é de curta extensão. Então você pode colocar entre vírgula ou não. Poderia retirar as duas. Ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica. Aqui já exige uma pausa. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outros. E neste caso aqui, está correto? Você consegue compreender? Dá para gabaritar dessa forma? Sim. Ainda que eu leia a frase, o termo que está em vírgula, às vezes você pode retirar. Você retirou e não causou prejuízo? Está correto. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países do que em outros. Retira o trecho. Está entre vírgulas. Então aqui também, essa pontuação está correta desta maneira. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente. Falei que ela está correta, mas já vi que a regência está equivocada e faltou uma vírgula ali. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente. Elas ampliam o quê? Verbo transitivo direto, seu espaço, objeto direto. Aqui como só tem uma vírgula, está errado, não pode. Estou separando o verbo do complemento. Então tem de ter outra ou não ter nenhuma. Seu espaço na carreira científica. Ainda que, não pede essa outra vírgula aqui, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outros. Será que poderia ser dessa forma? Também não tem problema. Se fizer dessa forma aqui, eu poderia usar tanto vírgula como os e ali em cima e também os parênteses. Poderia usar traversões também. Não há dúvida de que, aqui já está correto. Não há dúvida de que, não há dúvida de que. As mulheres, não há dúvida de que. As mulheres, as mulheres sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Quem pratica a ação de ampliar as mulheres? Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. As mulheres sujeito. Como a vírgula facilita, né? E aqui eu tenho um verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. Gabaritei a questão sem muitos sofrimentos. Vamos compreender. Não há dúvida de que. Não tem essa vírgula. De que. As mulheres, também não tem essa vírgula, ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica. Ainda que o avanço seja mais notável. Ok. Vamos retirar aqui e colocar a vírgula. Ainda que o avanço seja mais notável. Ele é notável onde? Em alguns países. Então, aqui não posso separar também o complemento, o verbo do seu complemento ou o adjunto adnominal do substantivo também. Se ele é notável, ele é notável em algum lugar. Então, aqui eu posso vir e descartar, retirar esta vírgula. Notável em alguns países. O Brasil é um exemplo. Nada desse ponto de exclamação aqui. Não precisa dele. Em alguns países do que em outros. Veio o trecho intercalado entre vírgula. Aqui vem para explicar qual é o exemplo, um avanço mais notável. Qual o exemplo? O Brasil. O Brasil é um exemplo desse avanço mais notável. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço. Se ampliu o espaço, o espaço em que? Na carreira. Não perde essa vírgula também. Esse é adjunto adnominal. Ou mesmo que seja um complemento nominal. Não vou entrar no mérito se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Tenho uma aula específica sobre isso. Mas, você não separa. É o mesmo caso de eu falar. Fui a casa da vizinha. Aí você vem aqui e coloca uma vírgula. Não. Não posso separar o adjunto adnominal ou complemento nominal do substantivo por vírgula. Na carreira científica, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outro aqui. Nada disso. Da mesma forma que lá em cima eu usaria a vírgula também e não dois pontos. Aqui está correta a frase. Vamos compreender o porquê. Não há dúvidas de que as mulheres ampliam rapidamente. Poderia colocar rapidamente entre vírgulas, sim. Mas ele é de curta extensão, não certinho, do mesmo jeito. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo. Poderia usar vírgula, poderia usar parênteses também do que em outros. Show de bola, certinha a alternativa. E então, concurseiro, gostou da correção da primeira parte? Em breve, trarei a correção da segunda parte deste simulado exclusivo para o concurso do TJ de São Paulo. Acesse agora mesmo o nosso site, ciênciaexata.com, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da nossa turma. E vamos que vamos, galera! Confira agora mesmo o nosso curso de matemática para você que vai prestar o concurso do TJ de São Paulo neste ano de 2021. No primeiro módulo, nós temos as aulas teóricas. Se você tem dificuldades, eu recomendo que você não atropele esse módulo e comece por ele. No segundo módulo, temos as questões da VUNESP comentadas por assunto. Eu inicio as questões com questões mais fáceis. Conforme a gente vai avançando na lista, as questões vão aumentando o nível de dificuldade. No terceiro módulo do curso, temos as questões do TJ de São Paulo. Eu resolvo com vocês todas as questões do TJ aplicadas pela VUNESP para o cargo a escrevente técnico judiciário. No quarto módulo do curso, nós temos as provas da VUNESP aplicadas em 2021. Se você quer se acostumar com o padrão de cobrança da banca, você vai para esse módulo e vê lá o que a VUNESP está mandando. No último módulo do curso, temos os simulados exclusivos. Na descrição aqui desse vídeo, você confere a data de aplicação de todos os simulados. Grande abraço e vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!